Fala comigo Segurar aqui que esse radar aí é meio... rapaz, tá mudando todo mundo Pra nós não tomar essa cartada de graça, né? Olha que boa rapaziada, sabe, sabe, mais um vídeo tudo daquele jeito Daquele jeito modelo, pai Rapaz, aquele carro ali acho que era tudo da s***, viu? Chora filha Com ela na japa Bota pau e bolaca É conteúdo, pai O resto, esquece Tô, eu não me fobi, sei que era a m***a altura ali Falta pra descer Que pressão O homem não tem dó não Aguita a doido A roupa de carro lá A doido ali Eu estranhei lá Eu estranhei logo É, eu vim morrer lá Esse xoxo da Nike aqui fica subindo Esse daqui tá Tá num tempero diferente Esse GRS Ele veio pesquisado de lá Ele veio Mas tá rumo a menos Diferente pra melhor ou pra ruim? Pra melhor Por que pressão assim, menino? Eu gosto de gravar vídeo com o carro de pressão Carra disso, rapaziada Com o carro de pressão bota a chapa total Do começo ao fim, pai Tem dó não A moto de pressão tá dando umas Rapaziada Eu acho que tá Agora, rapaziada Vou falar pra ele aqui Gente Sua moto tá dando uma É escada, velho É escada Será? É Por que Tá parado Poxa, ele tá parado Ele vai sair F*** fácil É, tem escada que não fica assim Quando você tem que sentar Que você usa pra tirar É uma parada É um parada Que é meio difícil de buscar E meio difícil de entender também É Agora vem pra cá De pouco De voar De quilômetro Quando você coloca o carro De que ele fica assim Teve uma hora lá Que você puxou mesmo Que saiu que nem a de queixo Ah, sim Não, não Não mesmo tanto, né Que a de queixo tá F*** com força Bora parar aí Dar uma cortada Além de usar Ficar sem filtro E arranhar o pistão, rapaziada A camisa ali, na verdade Do cilindro Eu não sei O que é que é O que é que causa Mais a moto fumar, tá ligado Não, na verdade Também minha moto Deu uma f*** de uma vez Só que não foi o cilindro Foi o guia de válvula Que quebrou Só que a minha Já começou A f*** F*** Massa pra ver doer Para aí Para aí Para aí pra ver Agora saiu Agora saiu Agora vem um pouco aí Para ver se não escape Aliá tem essa parada Que eu lhe falei Daqui pra baixar Se continuar É bom Olha o cilindro Agora uma coisa que você nem anda sem filtro quase Bem raro Bem raro Mas tem que ver, né A minha não foi O cilindro Foi só o guia de válvula Que quebrou Mas a minha F*** com força também, né Diferente, rapaziada É uma parada que tem que ver Que a moto dele já tava fazendo um barulhinho estranho Rapaziada No motor Agora fica viajando aí, rapaziada Que que deve ser essa parada É uma parada que tem que ver Minha moto tá estranha Quando eu tô cortando de giro O acelerador aqui, sei lá Eu acho que é porque essa parada tá pra cima Eu tenho que abaixar essa manete aqui Pra essa parada ficar pra baixo aqui Que foco meu do cara Que tem de mim ali Tá vazio aí Acho que tá vazio aí, né Acho que tá vazio Tá vazio, 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 pai E é isso, rapaziada Tá deixando esse vídeozão por aqui Quem gostou deixa aquele likezão Se inscreve Bora que bora Mais um vídeo do Neve de Motovlog Marcha pra cima Com Deus na frente Fui Fui Tchau 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 Tchau